E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro, tá no lugar certo. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e deixa um like que fortalece demais. Vocês devem estar pensando, o cara tá louco de vez. Começou diferente o vídeo? É. Por que eu comecei diferente? Porque esse é um carro diferente. O nosso cliente, ele mora em Sumaré, mas achou esse carro em Minas e ele é uma grande raridade. Eu vou mostrar pra vocês, peraí. É isso, um Golf GTI Duas Portas. E eu já dei a introdução, o cara tem uma 500 no porta-luva, imagino que não tem aqui embaixo. E a gente se sente honrado por algumas coisas, tá? Porque o pessoal deposita uma confiança que é uma responsabilidade grande. É uma grande responsabilidade. Imagina que o cara que fez a aquisição de um carro desse, ele também quer um serviço diferente. Ele também quer essa exclusividade de ter um serviço diferente. E o cara se desloca aí, 120, 140 quilômetros pra trazer até a Nazca. Porque ele acha que vale a pena. Isso realmente é uma causa nobre. Mas vamos lá! A gente consegue ver aí que tem algumas marcas que não estão legal. Vocês estão vendo aí a pintura, também a foscona. Esse carro tem um problema da grade. Eu, particularmente, acho legal isso aqui, tá? Eu, o meu gosto bate com esse gosto de uma grade sem emblema. E o capô também alisado, porque ele tem uma curvinha. Mas ele quer retroceder o carro pro original. Pelo menos nessa parte estética. Então, veio uma grade pra gente voltar o capô às origens e a grade nova ser substituída. Agora, vê só o desafio, que eu não sei o que vai dar. Porque nós estamos começando o vídeo, incrivelmente, sem saber qual vai ser o fim. E eu não sei qual vai ser o fim do vídeo. Porque o nosso cliente disse o seguinte, Se vocês conseguirem acertar essa parte aí, e o meu custo não for muito alto, eu vou fazer o carro geral. Porque tem outras marcas, tá? Paralama. É aquilo que a gente vem falando, né? O paralama, a porta. É um carro que já foi... Ele já foi feito. Ó, o capô aqui tem uns amassados. Desculpa. Ó, o teto aqui, ó. Tem um amassado. Então, olha aqui, ó. Olha o alinhamento de para-choque traseiro. A princípio, fazer capô, fazer grade, fazer o para-choque. Essa é a ideia. Ele falou, mas se vocês conseguirem voltar o capô ao original, sem eu precisar fazer a troca, eu vou comprar a briga pra gente fazer esse carro todo. Então, pela primeira vez, vocês estão começando um vídeo que eu não sei qual vai ser o final. Não sei se nós vamos fazer ele inteiro e não vou poder falar. Dentro dessas maluquices que a gente costuma fazer, essa está sendo uma das grandes. Confesso pra vocês que está sendo uma das grandes. O pessoal já está pronto aqui pra começar esse trabalho, até porque nós temos que sair dessa situação de indecisão. Temos que definir o que vai ser feito. Vamos deixar o pessoal trabalhar, porque eu também estou curioso pra saber qual vai ser a decisão dele. Você decide, quer dizer, ele decide. Vamos deixar o pessoal trabalhar. Bora! Tchau! 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 É isso! Já conseguimos um avanço. O medo era o que tinham feito aqui, no capô e no para-choque. E olha o que tinham feito Não me pergunte como Olha como é que os caras fecharam O buraco do emblema Isso é meio reagem É brincadeira O que seria o certo? Colocar uma chapinha O cara soldar uma chapinha aqui Mas vieram com resina Parece que é fibra de vidro Enfim Voltando pra trás Tanto o capô Quanto o para-choque A grade original está aí Como o nosso cliente queria E olha Esse capô estava fino Aqui não vai nem ter jeito Aqui é deixar ele na lata de novo Bom Como eu disse pra vocês A gente não sabia exatamente Como esse carro ia terminar Dependia desse caso aqui Do capô e para-choque Pro negócio evoluir Já informamos o cliente E o que a gente espera Que ele possa fazer geral Fazer aquela pintura geral Fazer um black magic Ficar reluzente Não ia poder deixar de mostrar isso pra vocês Vamos continuar avançando Vamos continuar avançando? Bora lá A gente já volta Falei pra vocês Que nós não sabíamos Como íamos encerrar esse vídeo Agora a gente já sabe Decidimos junto com o cliente Nós não vamos pintar Nem teto Nem a tampa Vai pintar Vai pintar o restante Dois para-lamas As duas portas As duas laterais E os dois para-choques E eles já estão tudo no primer Uma coisa legal aí Pra gente destacar Parece que vocês não estão vendo aqui Parece um preto fosco, né? Mas não é não É primer isso aí É o primer preto Ao invés de a gente usar o cinza Usa o preto A Sherwin-Lens tem essa possibilidade E isso facilita A cobertura depois da tinta Pelo fato do carro ser preto Você vai pintar ele de preto Usa o primer preto Se fosse vermelho Usaríamos o primer vermelho Se fosse branco Usaríamos o primer branco Não tem amarelo ainda Não tem rosa Mas a gente vai dando o nosso jeito aqui Bom, enfim Preparado Preparação ficou show Esse carro Os puristas amam É um carro Show de bola, gente Um GTI duas portas É um GTI duas portas Pera aí Tinha os seus maltratos Ele tinha aí Algumas coisas que nós fizemos ali De correção de capô De para-choque Que ele voltou pro original Então ele é um purista E ele quer um negócio bacana E é isso que nós vamos entregar O pessoal já vai começar a fazer o lixamento do primer Pra depois Cabine Tinta Vamos nessa Vamos ver como é que vai ficar essa preparação Mas assim E aí Você prefere o original Ou modificado Ah, boa Agora eu quero saber Vamos tocar esse projeto aqui Vamos fazer esse lixamento Porque eu quero ver tinta nesse carro E eu acho que você também Bora lá Ó Deixa eu falar uma coisa pra vocês Tem determinadas situações Que elas têm que acontecer E essa é uma delas Esse aqui é o capô do Golf Que vocês estão vendo Olha o tanto de material que tinha aqui Isso a gente já tinha falado Ele começou a remover Agora dá uma olhada nisso aqui Olha o tanto de material Que saiu do capô É muito material Ainda tá fazendo lá Tá saindo lá Então assim Imaginem que pra Que é nosso Pra gente poder Dar uma garantia Nós temos que fazer esse serviço Chegar lá no metal Chega tudo Remove tudo Chega lá na lata No metal E a partir dali A gente começa uma preparação Aonde nós vamos fazer Todo o procedimento correto Então aqui Não adiantava a gente pegar É Aplicar material em cima Porque a gente não sabe Onde ia dar A gente não sabe Que ia dar E a gente não sabe Que tipo de material Tem aqui embaixo Ó Não acabou ainda Vocês estão vendo aí Que não acabou ainda Depois disso Na hora que ele acabar A remoção O que que vamos O que que nós vamos fazer Aí nós vamos repassar Toda a funilaria do capô Porque senão Não justifica também né Pera aí Se tem É Material É porque pode ser Que tenha tido Um problema de funilaria E a ideia é essa Né Marcos Deixar raspar Deixar tudo na lata Bonitinho Deixar no metal E a partir daí Fazer o repasse Pra aí nós começarmos A preparação Do zero Vocês acreditam? Olha o que tem De material Eu acho que tinha Mais ou menos Umas Cinco repinturas aí É muito material É muito Bom O processo tem que seguir Não tem outro jeito Bora lá Caminhando Vai chegando nessa fase Fica mais tranquilo Estamos iniciando aqui Aquela parte do Taqueamento Onde ele vai passando Aquele taco Grandão Pra não deixar Nenhuma Imperfeição E vocês já estão Acompanhando a gente Há algum tempo Vocês veem como Que isso faz diferença Então ele primeiro Passa o taco Ele lixa com o taco Com uma 220 E depois ele vem Fazendo o processo Roquitando Com uma 400 320 400 Já iniciou Vai que vai Ó Aquele capô Como é que ficou Com o primer Olha os vincos dele Como é que ficaram E agora A gente se sente Seguro E confortável Pra dar Uma garantia De 3 anos Porque Como é que a gente Ia dar garantia Com tanto material Daquele jeito Agora que chegou No metal Sabemos que podemos Fazer essa garantia Tranquilamente Não vai dar problema E a fábrica Que está por trás De nós A Sherry Williams Também Recomenda que a gente Faça esse tipo De serviço Então não é só A Nasca Existe uma turma Toda atrás da gente Pra que Isso possa acontecer Esse lixamento Correndo Sabe o que vai acontecer? Cabine de pintura Pinta já está feita Vambora Vamos deixar ele Terminar aqui Bora Tchau Tchau Vocês estão prontos Para assistir Uma grande transformação É isso que está acontecendo Uma grande transformação Você pega o carro Às vezes meio caidinho Meio derrubadinho Aí você dá aquele up E depois de todo esse serviço Que vocês viram até agora Aqui agora É a grande transformação Dentro dessa cabine De pintura Ó Eu não quero nem saber não É tinta pra cima Começou agora E é Black Magic Pra cima dele Vambora Vamos ver o resultado Que vai dar essa pintura aí É agora Agora é a hora Que a gente vai ver Tudo aquilo que foi construído Tanto na culinaria Tanto na preparação Nós vamos ver Se aquele resultado Tão esperado Se ele vai ser dado agora Olha lá Dá uma olhada Derubando Olha aqui Que vai transformando aí Olha que legal vocês estão vendo uma névoa, né, vocês estão vendo uma névoa, e vocês vão vendo que essa névoa, ela vai se dissipando, ela vai acabando, acaba com a pressão positiva da caminha, então vocês imaginam assim, o ar está sendo insuflado, empurrado por cima, o piso tem o Brasil, então ele é obrigado a sair por baixo, e isso é um negócio legal, porque toda vez que vocês sobram essa névoa, ela já cai, evitando que fique a sujeira no ar, pegou a visão, vamos aí, ó, e aí e aí e aí o gol vão estar restringido na sua parte técnica, e na parte que ele já está muito bem, muito bem como suíço, né, olha que legal, ó, ó, vocês viram como a névoa, ele vai aplicando e daqui a pouco, você conta até 3, 4, 5, acabou a névoa, por causa da pressão positiva, é bom ou bom, é, essa é a primeira, ele vai dar mais mancheira na caneta lá, fazer a lateral direita dos dois para-choques, a primeira, a primeira, ele fez a primeira caneca, ele fez o capô e o lado esquerdo, é assim mesmo, bom, eu vou deixar vocês aqui com ele, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui não, bora! Mais uma joia que foi revelada aqui, cara, que legal que ficou, vem cá, você lembra? Olha, dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada se você lembra desse capô, olha esse serviço, olha esse granulado, olha isso aqui, aí disse que a gente estava falando, olha o resultado do negócio, impressionante, impressionante mesmo, ficou lindo, lindo, os para-choques, tinha material, estava meio rechupadão, né, estava feio, caramba, me surpreendeu esse resultado, o golfão, GTI renasceu esteticamente, acho que ele veio de Sumaré, eu acho que compensou ele vir de Sumaré, olha só como é que ficou, olha aquilo lá, olha aquilo lá, bom, vamos aguardar o devido tempo para a retirada dele aqui dentro da cabine, levar agora lá para a parte do polimento e nos resta só polir, montar e entregar, bora! Estamos avançando e avançando bem, polimento já está feito, seu Pedro está concluindo aqui a parte da montagem, e agora começam aqueles detalhes, os detalhes começam a aparecer, olha a ponteirinha como é que ficou, uma coisa que ele quis retroceder, né, ó, todas essas peças eram pintadas a cor do carro, ele falou, não, não quero, eu quero num padrãozinho original, então a montagem já avançou bem, as portas todas montadas já, as duas portas, é claro, nós vamos fazer depois um detalhamento interno, para-choque dianteiro, e aí, ó, começam a aparecer os detalhes, né, aquela lanterninha aí na lateral do para-choque é um luxo, né, é um luxo! Finalizar essa parte da montagem aqui, mas vai ter uma grande surpresa, que vocês vão cair com a cara no chão, para mim foi, tá, eu acho que você também vai ficar bem assustado, ó, dá uma olhada, como cresce o negócio, é isso que a gente está falando, tem uma surpresa nesse carro, que eu falei, não acredito, vocês estão vendo que ele está com uma roda nada a ver, né, as rodas, vocês lembram das rodas, elas estão ali, pintamos as rodas, surpresa, vamos lá, tá caminhando já para o final, daqui a pouco a gente já vai fazer essa entrega, finalizar o carro e fazer essa entrega, bora! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!